Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha só, eu trago um comunicado oficial do banco, traz uma previsão de volta para o dia 3 do 10, tá? Eu vou te explicar exatamente o que vai acontecer, como vai funcionar, então eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a minha explicação, para você não perder a informação, tá certo? Antes, eu só vou convidar quem é novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Basta você clicar aqui embaixo, no botão em vermelho, inscrever-se. Ao lado tem o sininho de notificações, deixa ele clicado em todas, porque assim você vai ser notificado toda vez que o YouTube tiver um vídeo novo aqui no YouTube, tá certo? E também convido a todos a conhecer a minha página lá no Instagram, Aprenda Mais Consignado. Todos os dias eu posto conteúdos importantes a todos vocês através do Instagram. Então, já sabe, né? Corre lá e começa a me seguir, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que será que vai voltar a funcionar? Qual será esse comunicado do banco que começa a partir do dia 3 do 10, pelo menos é a previsão, tá? Bom, eu estou falando com vocês sobre a possibilidade, sobre a previsão do Banco Facta voltar a operar para pessoas que têm representante legal. Quem aí de vocês está precisando fazer o empréstimo consignado, mas até o presente momento ainda não conseguiu por falta de banco, não é verdade? Afinal de contas, não são muitos bancos que estão operando com essa linha de crédito na realidade para este público. Neste exato momento, nós só temos o Banco Pan e tinha o Banco Facta, mas o Banco Facta suspendeu as digitações, tá? Porém, ele trouxe um comunicado para a gente informando que a previsão é de voltar a atender este público, que no caso é as pessoas que possuem representante legal, a partir do dia 3 do 10. Olha que notícia boa, que informação maravilhosa, não é verdade? Mas é claro, tá pessoal, tem as regras a serem seguidas, tá? O Banco Facta pede todas as autorizações que o representante legal possui, tá? Para poder fazer o empréstimo consignado, porém, o Banco Facta atende para quem é menor de idade. Eu percebo hoje que a maior dificuldade para as pessoas é, no caso, quando o beneficiário é menor de idade e não está conseguindo fazer, porque o Banco Pan não atende menor de idade, ele só atende as pessoas que são acima de 22 anos, tá certo? Mas o Banco Facta atende menor de idade, pelo menos até o presente momento, não veio nenhuma informação mudando essa situação, tá? O que trouxe para a gente é este comunicado importante, este comunicado dizendo que a previsão é que o Banco Facta volte a operar para representante legal a partir do dia 3 do 10, tá certo? Gostaram da informação, pessoal? Maravilha! Então agora compartilha, mande essa informação para mais pessoas, por quê? Tem muitas pessoas que está nessa situação, precisa fazer o empréstimo e está aguardando a volta do Banco Facta, tá certo? Então compartilha para que essas pessoas fiquem sabendo desta informação, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!